Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dani do canal Dani Sabert Por Aí e estou dando uma pausa aqui na nossa série sobre os nossos vídeos da nossa trip de autocaravana por alguns países da Europa. Gente, se você ainda não começou a assistir essa série, tem uma playlist aí, acompanhe, está incrível, vai sair muitos vídeos de muitos lugares incríveis, maravilhosos que você não acredita. Então, não esquece pessoal, já deixa seu like aí, se inscreve para você receber todas as notificações quando eu subir esses vídeos aí. Gente, muita dica, muito lugar lindo, muito perrengue que a gente passou no YouTube, eu estou contando tudinho, então não perca. Mas, eu tive que vir dar essa pausa aí para continuar, né gente, a nossa série de Aveiro de mês a mês, né. Agora estamos aqui no mês de agosto, esse mês que a gente viajou aí, que passou tão rápido para a gente. Mas, vamos lá, né, saber o que acontece, como é que é Aveiro nesse mês de agosto. Bora lá? E agosto, pessoal, é o mês que é o auge do verão, é o mês da altíssima temporada aqui em Portugal. É como se fosse o janeiro do Brasil, aqui é agosto. Então, é o mês que muitas pessoas tiram férias, é o mês que está bastante calor, é o mês que as pessoas aproveitam muito. Então, em Aveiro não é diferente, né. Aveiro está lotado, lotado de turista. Os moradores também estão aproveitando bastante essa época, que daqui uns dias já chega aquele friozinho, já chega a vontade de ficar embaixo do redredom. Então, a gente está curtindo muito. Em Aveiro, o clima é seco, né. É um clima seco, apesar que esse ano eu estou achando que está tendo muitos ventos, né. Geralmente, em agosto, não tem esse vento todo em Aveiro, apesar de Aveiro ser conhecido como o lugar dos ventos, né. Mas em agosto é menos, mas esse ano tem muitos ventos. Eu, na minha opinião, Dani, esse já é o meu terceiro verão aqui, eu estou achando esse verão mais fraco de todos, desde que eu cheguei cá. Teve dias de frio, teve dias de chuva. Antes de viajar, a gente ficou na praia, né, alguns dias lá estacionado. Tem vídeo aí no canal também, mostrando esses dias que a gente ficou lá na praia. E foi dia de muito vento, teve dia de chuva. Então, assim, esse agosto aí está meio estranho aqui em Aveiro. Mas, geralmente, aqui o clima é seco, a temperatura fica em torno aí dos 23 graus, né. E, assim, é um mês babado, né. Cheio de atrações, cheio de coisas para fazer. Teve muitas coisas interessantes. E eu vou contar um pouco para vocês. Então, os dias não têm sido mais tão longos como foi, né. Aí, os meses passados, que foi dias de quase 15 horas. Agora, está em torno de 13 horas e meia aí o dia. O nascer do sol está sendo por volta de 6 e 40, 6 e meia, 6 e 40. E o pôr do sol já está em torno de 8 e 10, 8 e 20 da noite. Teve dias aí que chegou a ser 9 e pouco, né. Quase 10 horas aí o pôr do sol. Agora, já está começando a escurecer um pouco mais cedo. Nisso, os dias estão ficando menores aí, né. O vento, continua o vento, né. A média de temperatura aí está 18 quilômetros, né. Mas, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é mais. Mas, falando aí sobre, né, esse evento aí que é o verão. As pessoas aproveitando. Época balneária aí, bombando. Todo mundo nas praias. Um calor. Gente, Aveiro não está diferente. Essa semana, meu amigo, ele veio da praia. Da praia da Costa Nova para o centro de Aveiro. Ele levou quase 2 horas para chegar. Gente, é um percurso muito pequeno. É 10 minutos a gente faz esse percurso. Mas, verão, né. Calou, todo mundo aproveitando, curtindo. E olha o que foi durante a semana. Imagina os finais de semana. E está tendo muitos, né. Muitos eventos. Muitas feiras. Muitas festas. Muitos festivais. Teve aí a viagem medieval em Santa Maria da Feira. Que é uma tradição que tem há anos e anos e anos. Eu ainda não fui nessa viagem medieval. É aqui em Santa Maria da Feira, em Aveiro, né. Fica no distrito de Aveiro. Mas, eu ainda não fui. Mas, todo mundo que vai, volta encantado. Ano que vem, eu prometo ir. Vou gravar vídeo pro canal. Dizem que é lindo. Muito legal. Eu já fui na Dióbitos. Tem vídeo aí no canal. E eu apaixonei também. Então, dizem que essas duas aí são as melhores aqui de Portugal. Então, ano que vem, eu tenho que ir lá ver esse evento, né. Teve também aqui Festival do Bacalhau. Que é um festival muito tradicional aqui em Aveiro, né. Acontece em Ílhavo. Teve Festival dos Mariscos. Gente, é uma época que tem muitos eventos. Eu já sempre nos vídeos, eu falo pra vocês, né. Quando vocês estão num lugar, consulte aí o INSA, o site do lugar. Pra saber o que que tá havendo num lugar. Quais eventos, as festinhas que dá pra você aproveitar. E aqui eu indico o município de Aveiro. Que é o Instagram. E o Aveiro Curte também. Que eles sempre têm dicas do que tá acontecendo na semana. Falam, colocam a agenda aí do mês. Então, não perca esses Instagrams pra você tá por dentro do que acontece aqui em Aveiro. Em Aveiro também. Não só em Aveiro, como todo Portugal, né. Dia 15 de agosto é um feriado muito importante aqui. É o dia da Assunção de Nossa Senhora. É um feriado que fecha tudo. Fica tudo paradinho, quietinho. E a boca as pessoas aproveitam, né. Tá no meio das férias, no meio do verão aí. O povo aproveita. E por falar em meio de férias e meio de verão. Uma curiosidade pra você não se espantar. Eu me espantei quando eu cheguei no meu primeiro verão aqui. Porque as pessoas aqui, os comércios, eles tiram férias também. E eu lembro que eu fui lá no Mercado Peixinho, né. Aqui em Aveiro. E fui lá numa época assim, né. De verão, alto verão, tudo lotado. E eu passei por algumas lojas que tinha plaquinha das pessoas, né. Estamos em férias. Regressamos tal dia. E ficando de 10, 15 dias aí de férias. Aí eu falei, gente, tem uma loja que vende souvenir, né. Eu falei, gente, mas agora é a hora dessa loja estar vendendo. Pra vocês verem, gente. Os princípios, valores diferentes. Do que às vezes nós, né. Principalmente nós que viemos do Brasil, que aí o comércio não para. Tem loja que trabalha de 10 às 10, sem fechar, final de semana. Aqui não. Aqui eles têm esse hábito de tirar férias também. A loja fechou e coloca uma plaquinha lá. Tá fechado. Vão aproveitar. Do lado de casa tem uma peixaria também. Tá fechada pra férias. Então, é assim, eu acho, gente, isso incrível. Essa cultura deles, eu acho incrível. Que eles priorizam, né. O tempo de estar em família. O tempo de descanso. O tempo do lazer. Que na nossa vida a gente precisa de equilíbrio pra tudo. Né. Não só de trabalho. Não só de diversão. Não só, né. A gente tem que ter equilíbrio, gente. A vida da gente precisa de equilíbrio. E eu acho isso muito interessante. Então, não se assuste de você chegar aqui em Aveiro. Ou em vários lugares de Portugal, né. E dar de cara aí com uma plaquinha de férias. Em pleno agosto. Só esse vídeo foi rapidinho. Só pra mostrar pra você que agosto está bombando aqui em Aveiro. É uma boa época pra você vir. Se você gosta de verão, né. De calor. Mas também se prepare. Prepare o bolso. Que é a época mais cara. Os hotéis. Tá tudo mais caro. Passagem. Tá tudo mais caro, né. Então, tem que se preparar aí, né. Vim conhecer e turistar em Aveiro nessa época. E muito obrigada. Você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe seu joinha. Deixe um emoji lá no comentário. Pra mim saber que você passou por aqui. E até o próximo mês. E gente, não perca as aventuras da nossa trip por aí na Europa, hein. Olha, foi incrível. Eu registrei tudo pra você. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí